Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui pra gravar o vídeo pra vocês, é o vídeo de favoritos do mês de junho Vamos lá? Eu tenho algumas coisas, na verdade eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês Mas eu vou deixar pra pôr no vídeo de comprinhas, assim que fica melhor Senão vai ficar muito longo esse vídeo Então eu vou mostrar só algumas coisas que eu vou favoritar agora esse mês de junho Vamos lá? Vou começar por três esmaltes Vou mostrar pra vocês O primeiro é esse da Anitta Que eu tô usando até Essa cor é o Duda Cremoso, número 22 Gente, é uma cor super bonita, eu achei super lindo esse esmalte Gostei muito E esses dois da Gil Antonelli Olha as cores que linda Eu gosto muito também desses nudezinhos aqui Eu acho show de bola Esse aqui é o Bem Estar Bem Estar Perolado E esse aqui é o Coisa Boa Fica super... eu usei esse pra fazer o Filha Única E passei esse nas outras unhas Ficou muito legal, muito legal mesmo Uma outra coisa também Que eu tô adorando, já fiz um vídeo e incluí eles nos favoritos Mas vale muito a pena mostrar São esses lenços de maquilantes Eu vou até fazer uma resenha sobre eles Esses lenços de maquilantes É da Farmacite Eu comprei quando eu fui pro... pra Buenos Aires Aí eu comprei lá, gente Um pacotinho desse com 30 lencinhos Custa em média R$3,50 Aqui, acho que o mais barato que a gente paga deve ser uns... Uns R$7,00 mais ou menos Vem uns R$20,00 dentro da embalagem Então tem esse aqui, olha Que é com pepino E esse daqui é pra peles mais maduras Então ele é mais... ele é mais molhadinho Também custou R$3,50 Os meus, quando eu fui pra lá E os que eu trouxe... os que eu trouxe acabaram Porque eu guardei alguns pra mim Mas dei pra minha sobrinha, pra minha irmã, pra minha mãe e acabaram Aí uma amiga do meu marido foi pra lá E a gente pediu pra ela trazer E ela trouxe... agora trouxe um monte pra mim Também... esses brincos aqui Favoritos Eu uso e depois eu ponho de volta nesses... Nessas embalagenzinhas assim Que é mais fácil pra achar Gente, esse brinco aqui eu paguei R$10,00 É um quiosque que tem no Shopping Iguatemi Aqui em Sorocaba Que todas as peças lá custam R$10,00 Então eu comprei esse e comprei esse aqui também E fica super bonito, super barato E eu tô favoritando eles pra vocês Também eu tenho algumas coisinhas Eu fui no Spa das Sobrancelhas Dar um jeito na minha sobrancelha Eu até vou falar sobre eles Sobre isso num post pra vocês E lá ela me orientou a comprar esse lápis deles mesmo De sobrancelha que eu ia gostar E realmente, gente, eu tô gostando muito Não sei se dá pra ver a corzinha dele aqui A cor dele é... É castanho intenso Castanho intenso E com ele dá pra desenhar bem a sobrancelha Eu gostei Ele fixa bem, eu gostei Tem três produtos aqui Que são meus favoritões Assim, eu tô apaixonada por eles É a minha base da MAC Estúdio Fix da MAC Da MAC Eu ganhei do meu marido Linda, né, gente? E essa base dispensa apresentações Eu fiz um post dela Eu postei hoje no blog Falando sobre essa base A minha cor é a NW40 Assim, a gente sabe da qualidade da MAC Mas a partir do momento que você passa a usar Você não quer usar outra coisa E esse corretivo também É da MAC A cor também é NW40 Gente, acabou com as minhas olheiras Hoje eu não tô usando ele Mas quando eu uso assim Some mesmo Resolve mesmo E esse batom Que eu comprei Lá também Esse eu comprei O corretivo e o... E a base eu ganhei do meu marido É... Essa cor é a... A73 Taupe Ele é mate Esse batom É um marronzinho Que pra mim Acaba ficando um nude mesmo, né? É linda a cor Eu gostei muito Quando eu fui lá Quando eu fui lá pra comprar a base E o corretivo Eu provei esse batom E não levei Depois, uns dois dias Depois eu tive que voltar lá E comprar eles Que eu não resisti Tem também, gente Um favorito Que eu ganhei do meu marido De dia dos namorados Ganhei essa jaqueta Linda Que ele comprou na... Na Escaranza Super linda Tem uns detalhezinhos Marronzinho Na... Na... No braço É tipo um corinho aqui Em marrom Esses filetinhos todos Gente, é linda essa jaqueta Agora que aqui Ela tem tipo um elastiquinho Aí ela não aperta Caso tiver um pouquinho Ajustinha E você pôr outra blusa embaixo Ela não aperta Super linda Amei essa jaqueta E o último favorito Último não Tem mais um É essa bota aqui Ela é da de Cristale Gente, eu compro sapato Mas eu acabo comprando Escarpã E... E... Pipitul E não compro um sapato de inverno Eu não tinha nada fechado Aí eu comprei essa bota Super bonito Um salto Uma altura que eu gostei Que eu... Que eu acho legal O bico fininho assim Gosto Gosto de coisas assim Aí comprei ela também E gente, tem um negócio pra casa Que eu amei E paguei super baratinho Olha isso Pra pôr azeite O óleo, né? E o vinagre Ela é de porcelana Super bonitinho Fora que fica um objeto de decoração Super fofo na casa Assim Eu achei muito bonitinho Foram esses que eu comprei E é isso, gente Esse foi os meus favoritos No mês de junho Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, por favor Clique em joinha aqui embaixo Pra mim Eu vou deixar aqui embaixo A fanpage do blog No facebook O endereço do blog E o meu instagram Sigam E não esquece de dar um joinha pra mim Se inscrevam no canal Sigam lá Beijinho Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Tchau Tchau